Olá pessoal da página Mundo Jurídico em Ação e do canal Mundo Jurídico em Foco, aqui é o Dr. Bruno falando e trazendo para você diversos conteúdos jurídicos de qualidade, com objetividade e seriedade. Tudo bem pessoal, nessa videoaula de hoje sobre direito do consumidor, o tema é compra cancelada por falta de produto no estoque. Então eu tenho certeza de que muita gente já passou por isso, principalmente naqueles períodos de Black Friday, por exemplo, naqueles períodos de grandes promoções e tal, de você, consumidor, efetuar, por exemplo, a compra de um produto online e depois o fornecedor vai lá, cancela aquela compra e alega que já não tem mais aquele produto no estoque. Então, nesse caso aí, Dr. Bruno, o que vai acontecer com o consumidor? Ele vai ser prejudicado? Ele vai ficar lá vendo navios? Não. Nesse caso aí, o consumidor, ele pode e deve exigir os seus direitos. Por quê? Porque nesse caso aí, o fornecedor, ele só pode se eximir de sua obrigação se ele comprovar que aquele produto não é mais fabricado no mercado. Então, se aquele produto, ele ainda é fabricado no mercado, o fornecedor, ele vai ter que dar o jeito dele de cumprir com a sua obrigação e de entregar para o consumidor aquele produto que ele comprou. Só se ele conseguir comprovar que aquele produto não é mais fabricado no mercado, aí sim ele vai conseguir se eximir da sua obrigação. Então, o consumidor, ele tem direito sim de receber por aquele produto que ele comprou. Isso está presente no informativo 686 do STJ e também tem previsão no artigo 35 do CDC. Então, o consumidor, fique esperto e exija os seus direitos. Gostou dessa videoaula? Sabia disso? Não sabia? Isso já aconteceu com você em algum momento? Comente aqui embaixo e ative o sininho de notificações, caso você não seja inscrito, que aí você não vai perder nenhum conteúdo que é produzido aqui no canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.